Você já ouviu falar sobre o Daicoval? Se interessou por alguns dos nossos investimentos, mas ainda tem dúvida se é confiável investir com a gente? Se esse é o seu caso, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te contar histórias, números e fatos que vão fazer você ter certeza que não faltam motivos para confiar no Daicoval. Primeiro, um pouco da nossa trajetória. A nossa história começou em 1968, com a inauguração da Daicoval DTVM, que se dedicava à distribuição de títulos públicos e ficava próxima ao pátio do colégio, em São Paulo. E em 1971, passamos a operar na Bolsa de Valores, como a Valco Corretora de Valores. Até que, em 1989, nos tornamos um banco múltiplo. Nessa evolução, são mais de 50 anos de história, nos mercados de crédito para empresa, para pessoa física, produtos de câmbio, gestão de recursos e investimentos. Desde então, já acumulamos uma série de reconhecimentos pelo nosso jeito de fazer negócio. Por que é confiável investir no Daicoval? Em mais de 50 anos, nos tornamos um dos maiores bancos brasileiros. Entre janeiro e setembro de 2022, fechamos o balanço com R$ 67,2 bilhões em ativos totais, carteira de crédito ampliada de R$ 50,8 bilhões, lucro líquido recorrente de R$ 920,8 milhões, retorno sobre o patrimônio médio recorrente de 23,4% e patrimônio líquido de R$ 5,5 bilhões. Se analisarmos os resultados dos últimos 10 anos, vemos o crescimento sustentável da carteira de crédito, com alta rentabilidade, baixa inadimplência e índice de baseleia elevado. Nosso risco de crédito na escala nacional pelas três principais agências de rating é duplo A pela FIT RATES e pela MUDES, duplo A mais pela Standard & Pulse e baixo risco para longo prazo para até 5 anos pelo Eleven Risk Bank. Todas essas informações você pode conferir na nossa página de RI, o link está aqui na descrição. Mas tudo isso para te mostrar que sim, o Daicoval é confiável e um dos bancos mais seguros do país para você investir o seu dinheiro. Bom, então já vimos que segurança não é o problema. Mas você ainda deve estar se perguntando, por que entre tantas opções eu deveria investir com o Daicoval? Se você olhar para os nossos produtos e serviços, vai ver que além da variedade, temos alguns diferenciais, como excelentes taxas e um atendimento totalmente personalizado para você. Tudo isso investindo em um banco sólido, aproveitando todas as facilidades de uma plataforma 100% online, o Daicoval Invest. É por lá que você realiza suas operações, como compra e venda de ativos, resgates, consulta de saldo e simulações. Para começar, você só precisa abrir uma conta. Leva poucos minutos e o link está aqui embaixo na descrição. Outra coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as novidades e os nossos conteúdos. Para montar a sua carteira, você pode contar com a ajuda da Daiane, o nosso robô de investimentos, que indicam os melhores produtos com base no seu perfil e nos seus objetivos. Outra opção é entrar em contato com a gente e falar com um dos nossos especialistas. Ele vai fazer uma análise aprofundada das suas metas e apresentar os produtos ideais para você. A esta altura, você já deve estar convencido de que o Daicoval é confiável e que vale a pena investir com a gente. Se ainda for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te responder. Agora, se você está pronto para começar, é só clicar no link da descrição e abrir sua conta em poucos minutos. Bons investimentos!